Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por trás do mistério do sofrimento, somos convidados a perceber a mão de Deus que não nos abandona. Ao contrário, serve-se de todas as circunstâncias para nos conduzir pelos seus caminhos. Acolhamos o Senhor e sua sabedoria. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam, ficavam admirados e diziam, De onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia, Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação Pessoas ricas e famosas, quando voltam para seu torrão natal, são geralmente bem recebidas. Lembra-me isso um futebolista, que chegou na Itália e lá se casou com uma moça da nobreza. Sua volta foi uma apoteose. Até praça recebeu o nome do casal. Isso é fácil de entender. Eram jovens, famosos e ricos. Provocavam inveja, é claro. Mas a maioria via no homenageado a chance de uma ajuda ou um dinheirinho emprestado. A coisa fica diferente se há um profeta que volta. Ele pode ser famoso, mas não é rico. E pior, tem palavras duras de censura, além de conhecer exatamente os censurados e o porquê das palavras dirigidas a eles. E logo vem a defesa. Nós não o conhecemos desde pequeno? Não sabemos quem são os seus pais, seus irmãos, suas irmãs, seus primos, inclusive aquele que entrava nos quintais para roubar frutas? Ah, e ele, não era ele que dormia em sala de aula e discutia com a professora? A defesa ia longe com fatos reais e inventados, não deixando brecha para o profeta. De fato, ser profeta na própria terra não é fácil. Porque pessoas, ao invés de se aterem ao novo, ao desafiador, preferem o velho, o conhecido. Fato que lhes traz segurança, tranquilidade e bem-estar. Jesus, porém, os enfrenta, sofrendo uma tentativa de morte. Seria esse o caso daqueles que já são da família da fé? Nem sempre. Mas, às vezes, quando, por exemplo, selecionamos textos ou doutrinas e ignoramos outras, ou quando valorizamos tradições em lugar de mandamentos claros, não é isso que fazemos? O que fazer? Arrependimento e fé em Cristo e em sua palavra. Tanto a lei quanto o Evangelho. Oremos. Senhor Jesus, em razão de estarmos a tempo em tua igreja, tornamos-nos íntimos, talvez até demais. Por isso, tua palavra já não nos atinge como deveria. A lei não é tão severa e radical, e o perdão virou uma coisa rala e comum. Perdoa-nos, de coração. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal. Ativem o sininho. Dê o joinha em nossos vídeos. E compartilhem a palavra de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.